E aqui na nossa região, o Festival da Pai reuniu pais e alunos das cidades de Birigui, Ilha Solteira, Pereira Barreto e Arassatuba. Teve talento de sobrar e a Vivi Santos foi lá, conferiu. Vem ver comigo. Um espaço de magia e cultura. Teatro, dança, fanfarra e até artes plásticas. Tudo feito por estudantes das APAES de Birigui, Arassatuba, Pereira Barreto e Ilha Solteira, que concorrem na fase regional do Festival Nossa Arte. Nós somos 12 APAES e aqui está um pouquinho do trabalho de cada uma delas, que estará representando a região em Valinhos, em julho desse ano. Logo na entrada do Sesc de Birigui, local que sediou o evento, jurados fazem a avaliação das peças em exposição. Eu sou uma verdadeira apaixonada pelo trabalho da APAES há anos. Tive uma irmã especial. Nasci praticamente dentro da APAES da minha cidade. Então, estar aqui hoje num evento como esse, pra mim, é muito importante. Não só como a área profissional, mas também foi a minha vida mesmo. Ali, também encontramos Gleverson, da APAES de Arassatuba, mostrando que manda muito bem no artesanato. E aí você vai montando as flores? Montando as flores, cada flor que eu faço, faz um bolinho, cada flor. O que você sente quando você está fazendo isso? Ah, ficar feliz. Ficar feliz pessoal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nos bastidores, a artista se preparando para entrar em cena. A nossa coreografia chama Na Luta pela Vida. E eles irão retratar no palco, de uma maneira um pouco delicada, um pouco sutil, da luta das pessoas que ficaram após as tragédias que aconteceram no mundo. Que foram as enchentes que aconteceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, ciclones que aconteceram na África, e infelizmente, né, em Mariana e em Brumadinho. Eu não queria ir para um lado só trágico, mas colocar aqui, apesar de tudo, em dar uma esperança. O Edivaldo está aqui pronto, gente, para entrar, para dançar. É isso, Edivaldo? Isso. E aí, você se preparou bem, ensaiou bastante? Ensaiamos, ensaiamos bastante, todos os dias, para chegar num dia, para fazer bonito. O que você vai fazer aqui hoje? Está linda. Obrigada. Eu vou apresentar. É? Você que vai fazer a abertura. Exatamente. Que responsabilidade, hein? Muita. E me fala dessa roupa azul, amarelo, né? Combinou, né? Até os olhos pintados. Tem que ter uma maquiagem à altura, né? Exatamente. Gabriela, como que foi a preparação dessa turma? Foi a todo vapor. Ensaiamos semanalmente. Estão preparadíssimos para o que deve é. Através da arte, os alunos da PAI mostram por que são especiais. No palco, cada um expõe o talento que possui. Uma habilidade única de encantar o público. Muito bom. E agora vamos continuar vendo os talentos dos alunos da PAI da nossa região. É daquelas matérias que dão, como é que eu vou dizer aqui, aquela balançada na gente. É na nossa forma de pensar, que às vezes pensamos muito errado, não é? Vamos lá? Vem comigo. Pode rodar. Dança, teatro, música e talento de sobra. Tudo isso no Festival Nossa Arte, realizado por alunos das APAIs das cidades de Arassatuba, Birigui, Ilha Solteira e Pereira Barreto. O que você sente quando você está no palco? No palco, tipo, tremedeira, tipo, dá medo, tipo assim. Fica um pouco nervosa? É. Mas você já é uma artista, está sempre cantando, dançando. Já não acostumou com o palco? Sim, já estumei. Mas mesmo assim ainda dá um nervosinho? Dá, tem um monte de gente, assim, vendo, dá. Não faltam motivos para se emocionar durante as apresentações. Alex, de Pereira Barreto, que toca instrumento numa cadeira de rodas, surpreende até mesmo os professores. No início, eu fiquei assim, nossa, como será que é lidar com as crianças especiais? E eu fiquei muito surpresa, porque é o tempo todo, é alegria, é sorriso, é amor. Eles te elogiam o tempo todo, eles te abraçam o tempo todo. E eles valorizam cada segundo das aulas de dança, de poder estar apresentando. Então, assim, só de ver o rostinho deles e a felicidade, a alegria deles, para mim já é muito gratificante. E por aqui, também tem mãe coruja, cheia de orgulho. A Carol, ela demorou um pouquinho no parto, teve uma falta de oxigenação, né? E por conta disso, ela ficou com essa dificuldade, essa dificuldade intelectual. Mas ela é uma menina muito esperta, né? Muito inteligente. O que você achou, Ana, de participar da apresentação? Parabéns a todos vocês. Ah, eu achei legal. Gostou? Gostei. O que você sentiu? Ficou nervosa? Não. Foi de boa, estava bem ensaiado, né? Tá. Difícil não se encantar com tanta dedicação e compromisso em brilhar no palco. Como que foi participar dessas apresentações para você? Ah, foi muito bom, né? A gente também aprendeu muitas coisas, né? A gente fez o de melhor que a gente pôde dar, né? Esperando que vai dar resultado, né? Agora vamos só esperar para ver. O resultado é positivo, viu? Porque todo mundo gostou. E o que é mais difícil, dançar ou cantar? Geração Puba, cada vez é triste. Os dois, né? Aqui, a arte vai muito além da função cultural, tem sinônimo de superação. Isso melhora muito a autoestima deles. Esse evento, aliás, está proporcionando para eles, sabe? Uma autoestima tremenda. De eles poderem mostrar a arte deles, o que eles são capazes de fazer. Isso também me deixa muito feliz. Ah, pode aplaudir, Ronan. Continua aplaudindo, continua aplaudindo. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Que bom, né? Que lindo, gente. Olha, eu quero dar os parabéns para todos os funcionários. Enfim, para todos aqueles que trabalham da APAI e que se envolveram com tudo isso. Olha, parabéns. Vocês são maravilhosos. Vocês são incríveis. Por isso que eu acho importante sempre, quando tem uma promoção da APAI, todo mundo participar. Porque eles precisam, realmente, dessas doações. E é tão bom o trabalho que eles fazem, né? Esse trabalho maravilhoso. Então, passou aí por você, alguém falou, olha, vai ter um evento da APAI. Vai lá, colabora. É muito bom. A APAI é, olha, esse trabalho... Eu tenho, assim, uma... Não é hoje, não. Tenho isso há mais de 30 anos. Esse carinho todo especial pelo pessoal da APAI. Que bonito o trabalho de vocês. Coordenadores, professores. Ah, equipe, vai. Equipe toda especializada. E que a gente sabe que é uma equipe unida, maravilhosa, trabalhando para todo mundo. Bom, vocês viram que todos eles contaram que nada do que eles fazem é fácil. Mas o bom da vida é se desafiar, não é verdade? Quando a gente se acomoda, perde a graça. A vida não tem o mesmo brilho quando você está acomodado, né? Qual é o seu propósito para essa semana? Pensa nisso. De repente, tem algo que você está aí, empurrando com a barriga. Ai, às vezes, essa semana não vou ver isso, não. Ou então, anda meio sem objetivos. Para, faça agora. Fica aí o exemplo do pessoal da APAI, tá? E o meu desafio também para você que está em casa.